Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve em visita oficial no Catar nesta quarta-feira. Ela chegou à capital Doha e se encontrou com o emir do Catar, o sheik Tamin Bin Hamad Al-Tani e com a presidenta da Fundação Catar, a sheika Mossad Bin Tinasir. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff falou com jornalistas. Ela destacou as relações entre o Brasil e o Catar e falou sobre a importância da cúpula do G20, que será realizada no final de semana na Austrália. Queria dizer para vocês, vou fazer um balançozinho do que nós fizemos, né? Eu estive com o emir antes, nós discutimos toda a relação bilateral que existe entre o Brasil e o Catar, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos fazendo 40 anos de relações entre os nossos países. Então, é um bom momento para a gente olhar as formas pelas quais a gente pode melhorar esse relacionamento. O Catar, ele se dá em algumas áreas. O Brasil é importador de gás natural do Catar, que é o terceiro maior produtor de gás no mundo, depois da Rússia e do Irã. Essa é uma relação muito importante para ambos os países, que agora estão avaliando contratos de médio e longo prazo. Também avaliamos a questão das nossas relações em duas outras áreas. Na questão da defesa, na área da defesa, em que eles estão discutindo com o Brasil a compra do sistema Argos. E também uma discussão a respeito dos nossos aviões da Embraer. Uma área de importância para nós muito grande é essa que eu vim, falei também com o emir, mas vim discutir com a Sheik Amoça, que é uma cooperação na questão da educação. Essa cooperação na questão da educação, ela abrange duas questões. Primeiro, propriamente dito, o fato de que a Sheik, que é embaixadora da ONU para a questão da educação, defende que a educação é uma agenda ainda inacabada. Inacabada e que tem de ser priorizada. Nós concordamos inteiramente com isso, primeiro, porque no Brasil nós damos prioridade absoluta à educação como caminho de fato do desenvolvimento do país, do desenvolvimento sustentável do país, da creche à pós-graduação. Dentro disso, nós discutimos a importância da divulgação das melhores práticas de educação internacionalmente. Tanto no que se refere ao ensino fundamental, onde tem 58 milhões de crianças que, por vários motivos, não têm acesso a colégio no mundo. Propondo a questão da universalização do ensino. Então, é uma luta contínua dentro da ONU, dentro do G20, dos BRICS, para tornar a educação uma questão prioritária. Outra questão que nós discutimos também foi a cooperação entre o Brasil e o Catar em termos dos arquivos que possam existir dentro da Biblioteca Nacional e que já foram detectados, alguns, e a digitalização deles e cedência aqui para a Biblioteca Nacional do Catar, que são arquivos que dizem respeito à influência do mundo árabe na cultura brasileira via Portugal. Principalmente com a presença de Dom João VI no Brasil, que traz uma parte dos arquivos portugueses em que eles estão no Brasil. Então, é uma cooperação do plano da Biblioteca Nacional. E para nós, também dentro do Ciência Sem Fronteira, eles aqui trouxeram várias universidades de ponta, várias universidades internacionais, como a Cagney, Mellon, várias outras, eu agora esqueci, as principais. Bom, não vou lembrar. E nós estamos interessados em fazer um intercâmbio, tanto no que se refere a partes do Ciência Sem Fronteira, na graduação, como na pesquisa. Basicamente, foram essas as questões de forma resumida. Além de discutirmos bastante sobre a questão da crise no Oriente Médico e do conflito israelo-palestino, basicamente, que nós acreditamos, pelo menos o Brasil, essa é a posição que nós sempre externamos, que é crucial se resolver esse conflito, para que se possa ter paz no Oriente Médico. E isso passa pelo reconhecimento dos dois estados. Não, querido, nós acertamos isso antes. Não, querido, eu estive com ela antes e ela entregou a carta. Não, querido, não soube. Eu soube antes. Foi a declaração dela, é a opinião dela. Não, acho que ela externou a opinião dela. Não, meu querido, eu conversei com a ministra e nós acertamos a saída da ministra. Ela falou para mim, tem mais de um mês que isso está acertado. E ela entregou a carta naquele espírito que todos os ministros que vão sair entregarão uma carta para mim. Ou os que não vão sair também. Ela não fez nada de errado nesse aspecto. Não, eu estou te dizendo. Nós tivemos uma conversa. Não, eu sabia o conteúdo da carta. Posso te falar uma coisa? Eu não falo, eu não faço avaliação sobre políticas internas do Catar. Não faço. Nós temos uma relação com o Catar. O que a política interna do Catar eu não me manifesto. Nós discutimos a questão da situação israelo-palestina. O Brasil na questão de Gaza foi muito claro. Nós não concordamos nem com os ataques que levaram a bombardeios por parte de grupos sobre Israel. Mas não concordamos ainda muito mais com a desproporção do ataque que comprometeu crianças, que matou crianças, que matou mulheres, que matou civis. O Brasil teve uma posição bem clara a esse respeito. E nós, sempre, em todas as circunstâncias, externamos a importância de estabilizar a região, passa pela uma negociação da criação dos dois estados. Isso agora está muito mais, vamos dizer, diminuiu muito. O momento crucial foi há tempos atrás, quando houve aquele ataque muito forte sobre Gaza, e, a partir daí, fizeram um acordo e a situação melhorou. Nós tivemos uma posição muito clara, vou repetir. Nós manifestamos nosso integral desagrado com o fato, e não concordamos, com um recrudescimento da reação. A reação foi maior, maior que o ato. Você espera que todos os ministros entregam os cargos até terça? Não, não espero, não. Você estabeleceu um prazo? Logo após o final da eleição, ela tratou isso comigo. Mas, referindo, o Estado fala sobre a economia, isso mesmo, na hora da eleição? Não é sobre isso que é o G20. O G20 é sobre o fato de que o mundo ainda está numa situação bastante difícil, enfrentando vários problemas, principalmente desemprego, altíssimas taxas de desemprego, perda grande de renda e, em vários países, até tendências deflacionárias. Então, o G20 é sobre isso, sobre como se prossegue na reforma do Fundo Monetário e como se traduz o desejo do G20 de um desenvolvimento sustentável e equânime, como isso se traduz em medidas concretas. Acho que o foco muito forte vai ser sobre emprego. Muito forte. O presidente, para a chantagem, por favor, vocês veem que as autoridades americanas estão assistindo a Petrobras nos Estados Unidos. Preocupa a senhora de financiar a ação de empresas brasileiras? Não. Isso faz parte das regras do jogo. Empresas cotadas na Bolsa de Nova Iorque têm de prestar contas segundo as regras da Bolsa de Nova Iorque. Além disso, que também não são muito diferentes das brasileiras, não. Além disso, os Estados Unidos têm de investigar se tem cidadãos americanos envolvidos em alguma irregularidade. Eu acho que, pelo contrário, isso mostra que o mundo está evoluindo no que se refere a isso. A senhora que o presidente, o presidente, pretende resolver essas questões diplomáticas? Não, não, nós não vamos tratar assim de questões pontuais. Essa questão é uma questão que se trata bilateralmente, não no âmbito do G20. O presidente, o senhor da pandemia e o Congresso do G20 tem que se dar ideias e que esses engenhos são que foram as críticas, não é? E as críticas de que esse engenho de alguma forma evidencia os passos do que é o 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 que é. Dos 20 países do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, 17 hoje estão numa situação de não cumprir, de ter déficit fiscal. Nós estamos ali no zero. Nós não temos nem déficit, nem superávit. Os países do G20, 17 têm déficit. Nós não somos, nós estamos até numa situação um pouco melhor. Nós temos uma das menores dívidas líquidas sobre PIB, 35%. Os países do G20, média, estão acima de 60. A dívida líquida. A nossa situação, se você olhar nos fundamentos, ela é uma situação bastante diferenciada no que se refere aos demais países. Nenhum deles está cumprindo o superávit primário. Nenhum dos 17. Agora, é importante assinalizar que o próprio Fundo Monetário fez um apelo no sentido de que haja uma melhoria bastante significativa na política de empregos do mundo. porque o cálculo do OCDE, se eu não me engano, dá 65 milhões de desempregados no G20, nas economias do G20, o que é um recorde. Meu querido, a carta que a ministra... Não, eu estive, ela me disse o texto, o teor da carta. Quando? Ela me disse, antes de eu viajar. Mas antes disso, antes de eu viajar, eu estou dizendo que logo depois que eu fui eleita, reeleita, a ministra falou comigo que sairia. A ministra não fez nada de diferente. Ela não teve nenhuma atitude incorreta. Ela me disse que sairia. Eu aceitei que ela saísse. E aí nós acertamos que ela ia me enviar uma carta. A estrutura de praxe. A senhora sabia que você ia viajar? Ela me disse, antes de eu viajar. Meu querido, esta é uma opinião dela. Eu acho que as pessoas têm direito de dar opinião. Eu não acho. Nem há, nem vê. Estou constatando o que aconteceu. Não, não tenho como te dar mais detalhes. Eles sequer iniciaram negociação. É um processo agora, né? Não tem como te dizer concretamente, não porque seja alguma coisa que eu não queira dizer, porque ainda não foi feito. Eles sempre colocam essa questão do interesse deles. Não, não, não. Nós, inclusive, é uma coisa que eu esqueci de falar, muito obrigada por você perguntar. Esqueci mesmo. Nós combinamos de manter um grupo de alto nível que possa ter decisões sobre as questões que nos interessam e que isso seja feito de forma rápida. Eu não vou dizer qual vai ser a primeira parte, porque o dia que eu começar, vai ser o dia que eu divulgarei. Mas até dezembro, até o final do mês? Não, não. Ou seja, desculpem, gente. Eu não estou aqui hoje. Eu não vou falar isso. O dia que eu for fazer uma entrevista sobre a minha reforma ministerial, eu farei uma entrevista sobre a reforma ministerial. Como é que a referência do Lula nesta reforma ministerial vai indicar? Ah, meu querido, me desculpa, mas não tem cabimento nisso. Eu não mandei, não dei prazo nenhum até a terça e o Palácio, companheiro, não fala. Até onde eu sei, o Palácio é integrado por paredes mudas. Só fala sobre a reforma ministerial esta modesta que vos fala aqui. Não tem reforma ministerial terça-feira. Terça-feira é quando eu voltar? Nem pensar. Porque não dá nem tempo, gente. Eu pego, quanto eu pego de volta? 23 horas, sei lá quantas horas. Não tem, meu querido. Vocês não vão ter essa manchete. Sinto muito. Eu gostaria que vocês tivessem. Mas essa vocês não terão, porque não será assim. Então a senhora não acha que a ministra esperou a senhora viajar para de um dia? Não, não acho isso não. E não é verdade. Isso seria uma injustiça com a ministra. Não, não é isso. É uma coincidência só. Eu dou muita importância ao Catar. Acho que é um país com o qual o Brasil tem uma ponte muito grande e é uma ótima relação para nós, não só pelo povo, por todas as relações que nós tivemos, estabelecemos há 40 anos com eles, mas porque também temos interesses comuns. Tem agora o voo São Paulo, aqui em Doha, que é uma ponte nossa com o Oriente Médio. Presidente, o que é um país com o Brasil? Aqui é mais o se detalhizado, né? Eu acho, inclusive, a estatura da Sheik é uma coisa muito importante. Uma mulher muito competente, inteligente, com uma agenda, sem sombra de dúvida, da melhor qualidade possível e com essa visão de levar essa questão da educação para o mundo. Eles estavam me mostrando o projeto. O projeto é de um conjunto de países que eles sistematicamente ajudam, colocaram recursos significativos, mais de um bilhão de dólares. Então, eu acredito que, tomando esse padrão, mostra, sim, uma mulher muito educada, culta. Então, eu acredito que ela é um exemplo e também um símbolo, porque a cultura islâmica árabe foi muito forte no mundo, não vamos esquecer, quando nós estávamos mergulhados na mais negra Idade Média, o iluminismo vinha deles, a luz vinha deles. Um beijo.